Olha pra você que procura carro novo, semi novo com qualidade, multi marcas pra você escolher, é aqui na Campovel. Afonso Bergueiro, bem pertinho da padaria real, hein? Um corredor muito conhecido, onde você vai encontrar mais de 200 carros do estoque pra você sair satisfeito. Traga sua família, traga seus amigos, vem fazer um test drive, aqui você faz um bom negócio. Confira agora as ofertas que preparamos pra você. Olha que oferta linda já tem na sua tela, hein? É um Sherry Seller 1.5, carro lindo, 2015, bem novinho, hein? Carro completo com vários opcionais, pintura metálica, preço especial na Campovel, 31.900 reais. Olha que Chevrolet bacana, Spin na sua tela, é uma LT sensacional. Carro maravilhoso 2013, espaço, conforto e tecnologia pra você e pra sua família. Automática, motor 1.8, completinha com vários opcionais, todo o espaço que você sempre quis, hein? É uma Spin maravilhosa por 37.900, que você só encontra aqui na Campovel. Agora vou falar de um SUV sensacional que tá na sua tela. É um Chevrolet Tracker LTZ 1.8, carro completão, flex, mas linda, linda, linda essa cor branca, hein? 2015 é o ano dessa Tracker que tá demais, motor 1.8, automática, vários opcionais, preço pra lá de especial, 68.900. Passa na Campovel, vem pra loja na Afonso Vergueiro fazer seu test drive. Tá sonhando com um carro novo? Agora tem Palio Atrativ 1.0, carro super econômico, hein? 2016, esse carro é completinho, motor flex, 1.0, tem economia, tem conforto, tudo o que você sempre quis num carro maravilhoso por 36.900 reais. Mais um Palio na sua tela, agora tem um Economy, esse é 2012, várias unidades da Campovel. Passa na loja, venha conferir, esse é um Palio Economy, prata metálico com duas portas, carro lindo. Pro dia a dia, sensacional, hein? Motor 1.0, flex econômico, acima de tudo, só 20.900 reais. Um carro 2012 na sua garagem, por um preço acessível. Acelere com a Campovel, o WhatsApp tá na tela, passa na loja, final de semana tem plantão e tem Hyundai na sua tela. É um i30 CW, carro maravilhoso, 2011, completão, automático, motor 2.0, tudo o que você sempre quis, por um preço super especial, 36.900. Mitsubishi na sua tela, é uma Pajero TR4, 4x4, 2.0, completona, linda, 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 2006. E se tá na Campovel, porque tem qualidade, a garantia de uma loja fantástica. É uma TR4, linda, completona, automática, motor 2.0, 2006, por apenas 28.900, acelere. Agora tem Gol, Gol Trend, que vermelho bacana, hein? Um Gol pro dia a dia, uma raridade, esse carro 2013, Gol Trend 1.0, flex, só 60 mil quilômetros rodados. Lindo, lindo pro dia a dia, muito bacana, economia, tranquilidade, custo-benefício acima de tudo. Esse Gol pode ser seu por 20.900 reais. Agora tem Volkswagen Tiguan, carro maravilhoso, um carro sensacional com tecnologia, espaço e conforto. Tem kit multimídia, ar-bag, é completão, ar-condicionado, direção hidráulica, vários opcionais. Carro com motor 2.0, automático, uma dirigibilidade muito legal. Ano 2013, Volkswagen Tiguan, aqui na Campovel, só 76,900. Honda, vários modelos e várias cores. HR-V, WR-V e muito mais pra você. Olha, por exemplo, essa HR-V, linda que tá na sua tela, hein? É uma EX 1.8, automática, completa, flex, sensacional. Essa já é 2018, metálica, maravilhosa. Vários opcionais, câmbio automático, computador de bordo, desembaçador traseiro, direção hidráulica, ar-condicionado. Tudo que você sempre sonhou, com preços imbatíveis, só na Campovel. 101.400 reais. Acelere! Ah, gostou das ofertas? Tem WhatsApp pra você fazer aquele contato. No site, todo o estoque da Campovel atualizado pra você. Campovel.com.br. Lembrando, hein? No final de semana, tem plantão esperando você. Você vem pra cá e faz um bom negócio. Afonso Bergueiro, 2635, bem pertinho da Padaria Real. Acelere! Campovel, seu carro novo é agora! Agora!